Campeã, baiana no ano de 2007, bicampeã no ano de 2008, trincampeã no ano de 2018, tetracampeã no ano de 2019, terceiro lugar no norte e nordeste de bandas e fanfarras do ano de 2019. A BAMAB é um mega projeto, onde conseguimos agregar vários públicos, como crianças, jovens, adultos e até mesmo pais e mães de família. Somos todos BAMAB, não vamos deixar essa tradição morrer. Neste momento, convidamos a BAMAB para fazer a sua brilhante, a sua magnífica apresentação com vocês. BAMAB! BAMAB! BAMAB, não vai não, vai! BAMAB! O que é isso? 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 O que é isso?